e nessa situação aqui pessoal quando é larga pista tá cabe mais um ali deixe o apressadinho de trás passar que um apressadinho desse só traz besteira se der para passar os dois aqui ó na mesma faixa você só não pode dar passagem onde é muito estreito onde é proibido não faça isso não suje sua mão de sangue se o cara de trás fizer uma besteira por sua conta e você vai ser culpadinho disso também né então só deixe o cara passar onde é permitido vamos botar uma quarta aqui aí o caracol atrás fica forçando fica pressionando dois tempos né porque onde é proibido eu não cedo a pressão só onde é permitido onde é permitido eu sinalizo vou pro canto do avês onde não é permitido aí filho tu vai rezar pela minha cartilha cartilha da segurança quando tem espaço tem a vez deixa o cara embora se livra da encrenca pezinho no freio antes da curva tá pessoal sinalização no chão é para ir para lá então vá aqui ó a pista vai se estreitar pise no freio para não levar uma multosa aqui fique de olho no zé ruela que vai fazer lambança não é para fazer esse tipo de coisa cruzar a linha contínua dupla só para acesso em lote lindeiro para sair e agregar a via vá numa outra mais próximo saída suave tá pessoal treina bastante para fazer saída suave não precisa ficar morrendo de medo de semáforo não é só fazer uma saída suave de boa que você consegue fazer isso aí ó tranqüilex sempre na sua prestando atenção retrovisor de trás retrovisor de dentro olha o freadão marca de pneu lá no asfalto o cara tinha que vir uma velocidade braba para poder fazer aqui ó eu vou entrar no local aqui já dou seta para eu me posicionar legal aqui ó segunda marcha freio para diminuir a velocidade e eu vou deixar aqui mesmo atrás na sombra do grandão pronto tá aí exercício bom para perder medo de grandalhão em agora vamos dar aula até pessoal pronto tá aí e aí Obrigado.